A relação das viagens na lista, de excursões, era José Eli Miranda, depois era José Macia, sempre um ao lado do outro, né? Foi tudo que você pode imaginar, tudo. E não é para mim, ou para o A, ou para o B, ou para o C, não, para todo mundo. Não existia empresário, né? Então, nós é que discutíamos os contratos, então ele nos orientava, nos ajudava e muito. Era um líder, era um cara que apertava todo mundo, né? Sempre se deu muito bem, eu com o meu temperamento, com o meu gênio, ele com o gênio dele, cara. Estava sempre bravo, né? E ele foi um jogador que eu me identifiquei muito com ele, dentro dos companheiros todos, ele foi um dos que eu, eu e ele, nós nos comunicávamos muito bem. Como é que o senhor define ele em poucas palavras? Maravilhoso. Todo sentido. Um gênero, mano. Ele é um cara sensacional, um cara que a gente vai guardar na lembrança. O Zito foi um monstro, para dizer o português bem claro, o Zito foi um monstro que levantou, ajudou e chegamos aonde nós todos chegamos, né? Era outro irmão. Outro irmão. Que cara. Fera. No campo, ele era uma pessoa, um líder nato. Ele tinha autorização do Lula para gritar com os outros, né? Ele era o líder, era o capitão. Nenhum resultado estava bom. Podia estar ganhando de 10 a 0, que não estava bom. Era danado ele, viu? Por quê? Era danado porque ele não queria perder, até no treino ele não queria perder. Ah, ele era chefão mesmo. Ele gritava qualquer um, não tinha nem Pelé, nem nada, ele gritava, xingava assim. É mesmo? É, ele era fogo. Ninguém podia parar, até o crioulo levava a bronca dele. Até no Pelé. Pelé, então, eu tinha até medo dele. Se ele não estivesse bem, ele ia aguentar os gritos do Zito. No Santos, ele era um capitão lá. Ele determinava, até em cima do Pelé, ele falava. Durante o jogo aqui, aqui na Vila Belmiro, no primeiro tempo, um jogo complicado, que era normal, parece mentira. O próprio Pelé estava tendo dificuldade. Acabou o primeiro tempo, ele chegou para o Pelé e falou assim, no vestiário, fala com o treinador e pede para sair, porque você está uma... Aí, com isso aí, pensa que piorou? Não. Quando o Pelé veio, veio com raiva e acabou com o jogo. Porque ele era exigente demais, né? Exigente demais. Ele estava buscando a perfeição. Nós estávamos jogando fora, no exterior, né? E ele foi vetado pelo médico, porque ele estava gripado, não podia jogar. E o jogo, nós estávamos perdendo 3 a 1. Lá na Europa. Aí, o Zito entrou no vestiário e falou para o Lu, eu vou jogar. O Lu, você está doente. O médico, não, não pode jogar. Não, eu vou jogar. Vou virar. Pô. Virou. Ganhamos 5 a 4. Ele jogou para cacete. Os alemães ficaram impressionados com a participação dele. A lembrança que eu vou ficar... Qual é o tamanho da saudade? É muito grande. É imenso. A gente não jamais vai esquecer. Ah, isso é coisa que não vai passar, né? Isso não vai passar. Vai ser lembrado sempre. De manhã, de tarde, de noite, a hora que eu dormo, você acorda. Isso aí vai ser eterno. A camisa... A camisa... A camisa uri-negra. Vai sentir a falta de um cara como ele. Vai com Deus que, com certeza, vai estar liderando alguma coisa na instância. Se ele fosse o capitão, ele ia falar, vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Conhecendo ele como o senhor conhece, onde ele estiver, ele não vai estar parado, não, né? Com certeza não, deve estar enchendo o saco de Deus. Deve estar querendo alguma coisa a mais. Já deve estar dando ordem, tá? Você vai falar com o West lá, pode ficar tranquilo que eu resolvo esses problemas aqui. E aí